E agora a gente vai voltar a falar das nossas olheiras, né? Que a gente começou no comecinho do programa Falar com o Dr. Sérgio e ele já explicou o que são as olheiras. Caso você tenha perdido o nosso bate-papo, você vai lá no nosso portal sbtinterior.com e você revê o programa na íntegra. Agora tá todo mundo juntinho aqui no sofá, porque isso nos interessa, né meninas? Claro. Como é que a gente pode fazer? Tem mitos e verdades, doutora, a respeito das olheiras. Vamos pro primeiro deles, ó. É receita da vovó, essa daí, viu? Que tá no ar. Chá de camomila, clareia as olheiras? É mito ou verdade, doutor? Vamos lá. É verdade. É verdade? É verdade, tá? O chá de camomila, ele tem algumas propriedades que vão melhorar a tonicidade dos vasos, né? E isso, não numa maneira de tratamento, numa maneira de preventiva, vai fazer com que não tenha tanto esse extravasamento sanguíneo. É claro que é uma medida, né? Que não se compara aos cosméticos, aos tratamentos, mas sim, é uma terapia que pode ser feita. Sempre tomando cuidado pra não usar, né? Usar ele usado já, sem tanto. Fesquinho. Fesquinho. E não deixar cair dentro dos olhos, né? E nem por açúcar, viu galera? Exato. Por favor, né? Por favor. Mais um mito e verdade. Vamos dar uma olhada. Ah, essa que eu falei no começo do programa. Colher gelada. Põe a colher lá no freezer e depois coloca ela nos olhos. Mito ou verdade? Verdade. Como o... Opa, é mito ou verdade? É mito isso? É mito? Não, não é mito não. Não é não? Então tá errado aí. Alguém errou aí na produção. É verdade então. Pode colocar. Pode colocar que é verdade. Por quê? Todo o gelado, né? Todo a... Como o chá gelado, o pepino gelado, que também tem alguns componentes, ele faz uma vasoconcessão, tá? E isso vai melhorar temporariamente essa olheira. Até mais a diminuição, quem tem aquele edemazinho que acorda, faz esse tratamento com gelo, né? Na hora que acorda. Na hora que acorda, e isso acaba melhorando essa olheira mais pesada, mas não clareia. Tem até umas máscaras, vocês já viram, meninas, de gel, que você coloca na geladeira e depois... Isso. Então funciona? Funciona. Que beleza. Bom demais. Vamos ver a próxima. Pode colocar a próxima no ar. A olheira pode ser genética? O doutor já respondeu aí pra gente no início, né? Sim, essa tá fácil, né? Que sim, que ela pode ser genética. É isso, doutor? É isso mesmo. Então, mamãe tem, papai tem, pode ser que você tenha. É, se você já tem uma, né, que geralmente é a vascular, que é aquela de difícil tratamento, mas se você tem seu pai e sua mãe que já tem, já começa a se cuidar, já vai se orientando, que tem bastante coisa pra ir fazendo. Muito bem. Tem também, ó, aquela... Todo mundo fica falando do sol, né? Que o sol piora muito as olheiras. E aí? E aí, será? Responde essa. Eu acho que piora. Sim. É? Então piora, gente. O sol, como, né, ele acaba aumentando a pigmentação também nessa região e acaba desidratando a pele, né? Então, a pele, ela tem que ser bastante estimulada através dos cremes, dos ácidos que você pode passar em casa e também os hidratantes, né? Pra hidratar sempre a pele. Importante você falar isso, porque quando a gente fala de passar filtro solar, eu nunca penso em passar tão pertinho aqui, né? Não tão perto dos olhos, mas na olheira, né? A gente passa, geralmente... No rosto. No rosto e não sobe tanto, né? Então, posso subir. Pode. E existem alguns cremes hoje sensíveis pra essa área, né? Que tem... Machuca um olho. Se tiver uma transpiração, também não vai agredir caindo no olho. Boa. Mais mito ou verdade? Vamos ver o que a vovó falou. Ah, essa daí todo mundo mostra, né? Em novela, parece, as madames com rodela de pepino. Eu já ouvi até rodela de batata gelada. Elas ajudam na olheira? Elas ajudam. É como o chá, né? Ela tem um componente, se eu não me engano, é a flavonoides, que são componentes que tonificam essa parede capilar, dando... Mas, assim, é um efeito, né, bem leve, bem brando. Esse mônio tá aqui, que é nutre? Você já ouviu falar nessa propriedade? É o pepino que tem isso? Realmente, tem. Eu acertei. E ainda quando você coloca ele gelado, além de ter essas propriedades que vão ajudar a acalmar, como a camomila acalma também, ainda o efeito do gelo, como você falou, vaso constritor, que vai fazer com que amenize. Tá, né? Sim, é. Não vai... É um fator genético e tudo mais. Não tem jeito, né? Tem mais aí, Mito e Verdade? Vamos dar uma olhada. Ah, e os preenchimentos. Aquilo que a gente falou, né? Isso. Alguma técnica mais invasiva aí. Eles acabam com as orelhas, doutor? Acabar é uma palavra muito forte, né? Porque os preenchimentos, preenchedores, eles são temporários, né? Alguns podem até durar dois anos, que seja, mas eles são temporários, porém, tem efeitos fantásticos, né? Porque ele faz esse espaçamento entre a pele e os vasos, além de preencher algumas depressões que vão acontecendo com a idade. Então, ele tem um efeito muito bom. Então, mas procure um profissional, tá? Que esteja completamente capacitado pra isso. Não vai lá no seu tatuador e fala pra ele fazer lá, que vai dar errado. Vamos ver, o que mais? Alimentação interfere no aparecimento das olheiras? Ai, ai, ai. O que eu posso comer aí pra melhorar? Ou alguma coisa aí que eu como que piora? Bom, é, eu acho que comer pra melhorar, eu não conheço, tenho desconhecimento de algum alimento. Porém, nós sabemos que uma alimentação balanceada, ela traz uma oxigenação melhor pra pele, né? Deixando essa pele melhor. Agora, tabagismo, alcoolismo, né? Isso tem, agride, faz com que essa oxigenação também diminua. Então, eles são os grandes vilões aí. Você conhece, Mori, algum? De uma forma geral, né? Porque você tem um fator genético, tá? Só que esse fator genético, ele vai ser expresso, e até super expresso, dependendo de alguns fatores alimentares seus. Então, se você tem uma dieta mais inflamatória, uma dieta mais com alimentos que fazem a vasoconstrição, você vai fazer com que essa olheira que você já tem, a característica genética, se expresse mais, ela apareça mais. Muito pelo contrário, se você adotar uma dieta equilibrada, tomar bastante líquidos, ter uma boa noite de sono, né? O que é imprescindível, porque você regula o eixo circadiano, então você tem um melhor equilíbrio dos seus hormônios, e aí essa olheira vai ficar menos aparente no decorrer do seu dia, porque você equilibrou todo o seu organismo. Isso aí. E tem mais um mito ou verdade? Vamos ver aí o último. Coçar os olhos. Piora a olheira? Ai, tem gente que não tira a mão dos olhos, né? Fica coçando, 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 e mexe daqui, mexe de lá. Então, vamos lá. Coçar os olhos hoje é um grande vilão, tá? Não só para as olheiras, como para a pele, né? Ela vai... a nossa pele, ela é grudada através do músculo, e é uma ligação muito estremecida, digamos assim. E esse trauma faz com que... causa microlesões dentro da pele, e isso vai fazendo com que a flacidez aumenta. A flacidez aumentando, essa pele vai se acumulando, ela pode ter um caráter mais enegrecido, né? Então, ela aumenta, sim. E vale relembrar, né? Outra vez que eu vim aqui, que coçar os olhos hoje é um dos temas mais comendados nos congressos. Então, não cocem os olhos, porque faz muito mal para os olhos, para a saúde ocular. Então, vamos lá. Vamos tomar cuidado. Mãozinha sempre lavadinha, várias vezes por dia, né?